E aí galera, beleza? Aqui é o TvC, e só para mais um vídeo de Move4Dive, hoje meus... Amorquês com suas mãos. Tuts, tuts, tuts. Oh não, deixa eu tomar mais um galinho, só mais... Espera aí. Mal, mal, mal. Só um segundo, só um segundo. Coisa rápido, coisa rápido. Eu vou enlouquecer. Aí tipo, agora pra começar, agora pra começar. Não, agora começa. Estamos no Move4Dive. Vai, ninguém interrompe o JV, vai. Beleza. Pode falar. Eu sou uma pessoa muito legal, tá? Sim, Amorquês começou a ter as crises dela de autoestima, mas não sei o que acontece. Que dó! Não, mas isso é crise que ela tem... Não, não é isso que você tá pensando. Ô Eric, com quem que você tá falando, Eric? Ah, eu só falei que dó assim, só queria me entrosar. Ah, tá. Mas do nada, você manda um que dó. Que dó, beleza. Show um brigalhão. Que ré! Vamos começar... Não entendi. Dá na animizade já, começou já bem. Não, vocês não colocaram skins, só a Amorquês não me empurrou. Mas não foi ela. Não foi o mesmo não. Ixi! Tá mudando skin, eu tô confuso. Ai, eu cheguei. Ai! Não, por que... Eu andei... Meu limão já viu aí começar ganhando, galera. Vamos lá. Tá mudando skin, não. Tá mudando skin. Ei, cuidado, galera. Sai perna no case. Eu adoro esse jogo. Sai perna no case. Meu amigo, eu sou o rei do jump shot. É. Nossa senhora! Eita! Que isso, que isso, que isso, que isso. Foi gravado. Caramba, meu deus. Ah, por que... Deixa a gravação, deixa a gravação. Deixa a gravação. Deixa a gravação. Deixa a gravação. Bugou, bugou. Eu esqueci que ninguém ganhou esse. Ah, chapéu. Pega o chapéu. Pega o chapéu do Álvaro. Nossa! Putê boa! Nossa! Nossa... Nossa, você não fez isso, mole. Mano, eu não toquei no chapéu nenhuma vez. Você falou, pega o chapéu do Álvaro. Eu me confundi, achando que era eu. Aí você falou, pega do Álvaro. Ué, eu não sou o amarelo. Aí eu... Meu deus do que é ele que tá falando. É a culpa é minha agora. Aliás, ele que é maluco. Era que é maluco. Então, eu tava com o chapéu. Aí ela falou, pega do Álvaro. Aí eu falei, ué, eu não sou o amarelo aí eu achei que eu era o verde. Aí eu comecei a jogar com o Fulverde e entreguei o chapéu. Ninguém sabe que ninguém é aqui no jogo. Parabéns, parabéns. Nossa, double kill. Meu Deus, por que você fez isso comigo, Moncase? Nossa, mas deu double kill. Tá vendo tudo namorando. Ah, beleza. Ah, o Eric deu double kill. Ué. Agora... É, eu matei. Nossa senhora. E ele? Dá aqui. E aí, tudo bom? É só pra mim que não tá acontecendo nada demais, é tipo... É, eles são errados todos os tiros. Você vai ver como funciona isso aqui. É, os profissionais jogam isso aqui. Saca só, eu mesmo vou me matar, fique vendo. Eu mesmo vou me matar, ó lá. Ó lá. Ah, Eric. O profissional jogou outra coisa. Nossa. Nossa. Falei. Não, essa profecia não era muito difícil de se cumprir, não. É, eu também era. Eu vou te falar. Eu vou te falar aqui. Chama isso aqui, galera. Cuidado pra nos confundir, hein, galera. Sabe o que tá da hora de jogar, mano? É porque não tá com leque. Nossa, eu me confundi. Ai, ele foi o primeiro a falar pra nos confundir. Muito obrigado. Ele foi o primeiro a falar pra nos confundir. Ele foi o primeiro a falar pra nos confundir. Não, é o único. Ele foi o único. Peraí, quem sou eu? Nesse aqui eu sou mestre. Cinco assuntos diferentes. Nesse aqui eu sou mestre. Nesse aqui eu sou mestre. Nesse aqui eu sou no Facebook com você. Não, e ir no Chuck Towers, né? Opa. Não, só no Facebook. Eu já tinha saído dali. Eu já tinha saído dali. Alguém já mandou, né, famoso. Só porque eu falei que não tava com leque, né? Só porque eu falei que não tava com leque. E aí, que bom? E aí, tudo bom? E aí, meu bom? Ai, meu Deus. Se move, se move, se move. Tchau! Ai, eu vou morrer. Eu morri! Ihhh! Nossa, eu fiquei preso, ele ganhou. Eu fiquei preso, eu fiquei preso. Eu fiquei preso ali também. Quase morri, mano. Calma, cara. Olha de escutar um mutante. Eu! Hum. Cadê o que eu gosto? Eu não sabe qual é o que ela gosta. Só nunca apanha o gosto de jumps, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, gostaria muito top. Não, muito bom. Muito bom. Como assim? Isso aqui é... Ah, isso aqui é pra... Voar. Pra voar. Nossa! Não! Eita! Você me empurrou. Ela sempre faz isso comigo. Por que você quer se matar comigo? Ah, uma é Julieta, amigo. Munkase, Munkase! Pelo menos não é o melhor, não. É um momento romântico entre nós. Ah, tá. Os dois se matam. Como assim, munk? A gente todos os dois se matam, mas não joguei. Iiiiih! Como assim? O Eric ali, ó. Iiiih! Ele descobriu a verdade. Ah, eu fui o primeiro, mano. Ah, eu sou de ser armado que o Eric não tem, entendeu? Osss! Iiiih! Jogador de Fortnite. Jogador de Fortnite, meu parceiro. Você pode justificar... Ah, para que... Jogador de Fortnite. Pega, 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 pega! Iiiih! Vem cá! Vem cá, João! Que tipo de coisa? Que que ele tá falando? Ah, tem pulo infinito, né? Eu sou louco! Sim, sim. Flutter. Alguém pega isso aí, pega isso aí, pega isso aí. É, não vou encostar nisso aí, mano. Tchau, muquês! Ah, não! Nem encostei! Nem encostei! A muquês tava ganhando a pena porque morreu! Nossa, aí muquês tava... Nossa senhora! E aí, Eric! Ah, esse aí é... Arma Eric! Arma Eric! Arma Eric! Por que nunca sou eu? Parar o vinho! Que isso? Ué, como assim? Olha os dois aqui, ó! Tá! Vou focar eles primeiro. Ah, vocês dois. Uh! Ixi! Ixi! Eita, os dois juntos? Ah, não, mentira. Ui! Ui! JV, JV! Oi! Ih, rapaz! Ah, mas agora é xixi, né? Nossa! Não! Era pra... Eu ia enganar ele, eu me enganei! Eu ia enganar ele, eu me enganei! Eu na vida! Muito bom! Eu na vida quando eu não quero te dar! Domingo eu vou estudar, né? Se engana que eu venho a próxima segunda! Eu ia te dar um abraço, mas você falou assim, não sai fora e me empurrou pro buraco! Você que pulou direto no buraco! Não, você me empurrou, você me empurrou o buraco! 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 Nossa, hein! Ah, eu morri sozinho lá! Nossa senhora! Fica falando, nossa, o cara tem dois neurônios! Ou ele fala, nossa! Ou ele anda certo! Nossa senhora! É verdade! Nossa! A muquise ganhou? A muquise ganhou parada! A muquise ganhou? A muquise ganhou, mano! Não... 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 Não é que eu... Não, então... Eu jamais diria que foi por algum... Não, eu já... João, sai da minha cabeça! Eu não consigo! Caraca, mano, calma ai, mano! Ah! O Erick... João, sai da minha cabeça! Eu não consigo! Você não sai da minha cabeça! Vamos com a espelida! Nossa! O que? Jogou muito... Ela mandou uma jogada agora! Que eu respeito ela totalmente! Nossa, jogou muito, tem medo de você ganhar, hein? Nossa senhora, a mão tá mestre! Nossa! Nossa, não, já tá vendo! É, não, 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 não! Vai, mão, vai, mão! Meu Deus! Deve ter pulado! Deve ter pulado! Eu também! Foi muito bom essa partida. Nossa, foi a melhor partida de todos os tempos. Nossa, eu tô em choque até agora! Gosto de jama mesmo, gosto de jama! Esse não, esse não! Seria uma pena, né galera? Esse é o melhor, esse é o melhor! Ninguém vai atirar, mano! Ninguém vai atirar! Vai atirar sim, vai ficar pulando! Como eu morri? Todo mundo vai ficar atirando! Ei, bom! Fiz ali! Como? Trouxa! Nossa senhora! Tem que ficar pulando, vai! Tem que ficar pulando, vai! O cara me snipou! O jogador de Skyward, meu parceiro! Não precisa falar de Fortnite de novo! Tem que aproveitar, o cara virou diferente! Nossa, mas esse mod aqui, hein? Nossa, vai ser! Isso aqui vai ser sensacional, galera! O legal é que eu anulei completamente o... Sabe o que é o problema? Ficava pulando! Nossa, eu... O negócio não conta, entendeu? E aí? Vamos lá, quer começar aqui? Vamos lá, vem cá, pra cá! Tem, tem... Aí, peraí que eu tô preso aqui! Pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá! Vai, pula pra cá, amigo! Pula pra cá! Aaaaaaah! Oarru! Opa! Amo o Caseman aí, você chama igual? Ah, o Le, o Le, o Le... Ah, aí tá! Nossa, fez... Ah, esse daqui não... Ah, esse aqui... Nossa, foremosta aqui eu estou top! Eu estou topando esse jogo hoje! Olha o jogo daqui, ó! Limpar aqui... Não, né, JV? Aí não, né, JV? Nossa senhora Eu, Eric, não assisti até isso É, é Meu Deus Eu fiquei com um pouquinho de medo De ser obliterado ali, mas tudo bem Obliterei, vô E aí, guys, bom? None Nossa, peguei um bloquinho só ali Muito bom Arma deus, vai quebrar um bloco É verdade Tá ligado? Meu Deus, você tá matado? Não, eu tô tentando dividir cada vez mais essa areninha aí Boa, mandando aí, mandando mesmo Eu não sei, eu saí muito rápido, tinha um bloquinho ali Mas saiu na velocidade Nossa, Eric, vai pra onde aí? Vamos passar Ai, que ódio desse modo Ah, lá vem o teto de Facebook Farmei nesse modo Ah, Eric, finge que tá no Facebook, tá no Facebook, Eric Você é um herói, você é um herói, Eric Você tá 50 Você é o leão, você é o leão, Eric Você é o leão Você é a selva inteira Você é o simbio e o bumbum há algum tempo Eu ganhei sozinho Eu não toquei em ninguém nessa partida Não dá pra pular Agora isso aqui é top, hein? Vamos pular aqui agora Já pulei, morreu ali, pulamos Mas você morreu e mortou Nasceram mortos, olha lá Eu pulei, ó Eu pular? Mas não é pular, é quando vai pro lado você pula, não é? Como assim, pular? Não sei, eu não tomei Eu peguei aqui Menino, isso sou eu, meu irmão Pelo deus Não, massa mesmo, viu, Eric, parabéns Ah, não Nossa Mas ninguém re-peguei Eu pego e perco Eu pego e perco Nossa, pegou ali Pega ali, pega ali Não Eu quero saber Pega aí Não Nossa, tô com zero pontos Aqui você tá chorando Minha vez agora Que? Cadê? Valeu, meu querido Lights off, lights off Nossa Chão brincalhão, como é que vai sair com o chão? Meu Deus Isso vai ser incrível Sensacional É amor Merda Ah Ah Ufa O que é que é que é Segura aqui, o que é que é Segura aqui Uuuuuh Chão Não acredito nisso Vocês vão deixar ele ganhar isso mesmo? Não, galera, contesta Deixei, deixei, deixei Vocês não tão deixando, eu tô ganhando na raça mesmo Não, não, eu deixei Nossa, mas como é que vai ser isso? Nossa, vai ser Matei um já Eu já sumi, eu já sumi já Eu não sei nada, mano Como é que vai ser isso? Vai, Monquês Nossa, Monquês Quase me pegou Desculpa, não, tá aqui Eu tô aqui, ó Nossa Aí, aí, Eric, aí, Eric, aí, Eric Nossa, eu pegou junto Oh, não entrega não Ah, Monquês Bota um pouco, galera, bota um pouco Bora lá Meu Deus Gente, foca o JV Como é que vai focar eu? Vocês não tão me vendo Eita, Alvin E aí, João Nossa, tô vendo todo mundo agora Nossa Senhora Monquês, ele não me deu um abraço elétrico Nossa Nossa, você me matou, né? Te matei Ah, eu morri, Alvin Ih, se matou Opa Ovinho, Alvinho Não mata seu amigo, mano Tô sem amigo, mano Nossa, eu vou chegar em mim mesmo Ele tá O Eric vai chegar, hein, mano Ele tem que ganhar Eu vou chegar Eu vou chegar Ouça minhas palavras Ele tem que ganhar quatro partidas, galera Que míssil Que míssil Esse aqui, ó Que tá vindo atrás de mim Nossa, pegou eu de novo, mano Tava bem focando esse jogo Ei Não deu certo É tipo o míssil de calor Sai fora, sai fora Alvinho, ele espanta o míssil, tá ligado? Sai fora, sai fora Sai, míssilzinho Nossa, chuva de bloco Quem é que vai ver o bloco isso aqui, mano? Que bloco? Isso aí que não cai do tanto Nossa, que amor já Não, gente Alvinho Você pula o Alvinho É o Alvinho Você precisa ganhar um moço só, galera Bota o teu que ir Não, você não vai ganhar, mano Agora o Eric, agora o Eric Agora sou eu, agora sou eu Nem o Eric, mano Nem eu Eu, eu não vou me ignorar Peraí Lights off, lights off, lights off Lights off Lights off total, meu irmão Boa, boa É só eu ganhar, mano É a chance para ir igual para todo mundo Foca ele, foca ele Eu tô no bagannando Eu não consigo passar pra ninguém. Não! Boa, boa! Mu, deixa eu ganhar, Mu! Deixa eu ganhar, Mu! Obrigado! Não, não, não! É enganado! Dois, dois, três. É enganado. Eu errei um pouco, tá ligado? Mostra como a minigame, eu não vi, não vi. Ah, beleza. Eu morri! Não! Eu morri também! Sai fora! Sai fora! Eu vou sair então! Ela pula. Eu só preciso ganhar mais um, galera. Calma, tudo certo. Nossa, ferrou isso aqui. Olha esse duplinha aí, galera. Todo vídeo tem esse duplinha aí. Eu vou morrer junto com o JV. Deixa eu ver. Caiu todo mundo, meu, ferrou! Os três ali. Superhot, aquele jogo? Ah, eu odeio isso aqui. Se mover, bala? Eu quero bala, bala, vem bala, vem bala, vem tudo bala, vem tudo bala. Vem um monte de bala, vem bala, vem! Olha quanta bala! Nossa, o malware tá em cima de mim, mano. Se mata aí! Esse é o primeiro que eu tirar a camisa, galera. Vou matar, vou matar! Uuuuh! Nossa, ele vai empatar. Eu vou empatar. Ih, João! Falta um ponto! Eu vou empatar! Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou te dar essa vitória. Fuga do míssil, nossa! Eu vou te dar essa vitória. Não, não é um ponto, Alvinho. Tem que ganhar a parte dele, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu ver. Erick, dá pra mim, dá pra mim, é bomba! Boa! Eu vou te dar essa vitória. Vai, Erick, vai, Erick, vai, Erick. Deixa eu ver se já ganhou. Boa! Caramba! Alvinho. Se ele ganhar, ele ganha, Alvinho. Erick! 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 Não, esse aqui ferrou. Esse aqui ferrou. Não, não, ferrou não. Ferrou não, ferrou não. Ferrou não. Eu matei ele! Eu matei ele, mas você morreu, JV! Eu matei ele, mas você morreu, o que adianta? Ah, não. O Alvinho está do lado do JV! JV! E eu não vou escolher nunca! É agora! Bora! Não, do meio não! Do meio não! Isso vai fazer eu perder! Não, não, não. Vai sim, vai sim! Não vou não, não vou não. Vai sim! O Alvinho vai me matar aqui, ó! Ou ele vai se matar. Pega aí, Mukase! Mukase! Ih, ih, ih! Dá pra mim, dá pra mim, se não dá pra ele! Calma. Dá pra mim! Não, você tá saindo! Ai, corre! Essa Mukase já ganha roubo. É roubo! É roubo! É roubo! Não deixa, não deixa! Mukase deixa eu ganhar! Deixa eu ganhar! Deixa eu ganhar! Deixa eu ganhar! Teve duplinha! Teve duplinha! Teve duplinha! Teve duplinha! Vai cair um hate ferrado no meu canal! Deixa eu ganhar! Teve duplinha! Teve duplinha! Olha aí! Teve duplinha! Teve duplinha! Teve duplinha! Teve duplinha! Negue isso aqui tudo Galera, eu tô ouvindo sem mais não Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado e deixe seu like aqui embaixo Acho que tem alguma treta aí no escórdio Valeu, beijo